É o tal do Remastered Horizon, né, que foi confirmado aí depois de... Pô, esse Remastered tá rolando aí, rumor sobre ele tem uns dois anos, eu lembro da gente falar sobre isso em 2022, assim. Quando saiu o 2. Foi, né, foi logo quando saiu o 2 que rolou papo sobre o que seria o futuro de Horizon. Nessa época também já começou papo sobre, ah, o próximo projeto da Guerrilla vai ser um jogo online e tudo mais. Os rumores do Horizon Remastered se intensificaram nessas últimas semanas, né, E a gente viu o trailer dele agora sendo mostrado no Stage of Play. Como a gente imaginava, é uma transferência, né, uma transposição aí do Horizon Zero Dawn pra engine do Horizon Forbidden West, né, então, né, dá aquele... Até fizeram vídeos de comparação, assim, e assim, né, é uma evolução gráfica considerável, realmente. Dá pra ver a evolução onde ela... onde ela existe ali. Mas é aquilo, precisava. O jogo continua muito bonito no Play 4 ainda, né? Sim, sim, é. Rodando no Play 4. O 2, né, no caso, e o 1 também, né, o que é curioso. O 2, ele... só o DLC dele que não... só saiu exclusivamente pro PS5 e esse vai ser exclusivo pro PS5. E o 1 que recebeu a atualização pra rodar melhor no PS5. Isso. Do que ele roda e vai no PS4. É, exato. Obviamente, não é colocar ele na engine do 2, mas já tinha ali um... algo, um esforcinho ali pra dar uma qualidade de vida melhor pra quem tivesse um PS5. Sim, sim. É... quem tá fazendo o remaster é a Nixis, que é o estúdio que a Senna comprou e tem feito principalmente port pra PC, né, fez o port do Miranha, do... Do próprio Horizon, né, do... acho que do God of War também e tal. É... e... do Ratchet. E... vem aí uma data que eu não anotei aqui, então... Vem aí em algum momento. Tiveram a data já. Acho que talvez não tenham data. Eu não lembro de cabeça, pelo menos, de terem dado... Eu não anotei nada, então talvez não tenham dado a data. Uma outra coisa aí é que... você pode se perguntar, precisava, precisava ou não precisava, né, essa questão toda? Sabe quem eu acho que... acha que não precisava? A Sony. Por quê? A Sony, ela foi lá e aumentou o preço do jogo original. O jogo original tava 20 dólares e agora eles passaram pra 40. Aí você pode dizer, não, mas calma aí, é porque o jogo... o remaster vai custar 50 e quem tem o jogo original, né, a versão base, pode comprar um DLC de 10 dólares pra fazer o upgrade, que nem rolou com o Death of Us, né. Então, quem tem o Horizon Zero Dawn, paga 10 dólares, tem a versão remasterizada. Legal, maneiro. Então, o que eles querem é que, tipo, a pessoa... não querem um monte de gente comprando o jogo por 20 dólares, pagando os 10 dólares e atualizando pro... pro remaster. Mas, aí eu digo pra você, eu acho que seria muito fácil eles fazerem aqui, do meu ponto de vista de que não entende muito sobre essas coisas, mas imagina que seria muito fácil, eles fazerem algo tipo assim, só tem acesso a esse DLC, que atualiza o jogo pra versão remastered por 10 dólares, quem já tem o jogo até certa data. A partir de tal data, né, a partir, sei lá, do anúncio desse trailer agora, quem comprar o jogo não tem mais acesso, só quem tinha, né, vai poder fazer esse upgrade. E o que me parece, na verdade, é que, se deixado na mão livre do mercado, eles acham que a maioria das pessoas preferiria pagar 20 dólares do que pagar 50 pelo remasterizado, porque não tem tanta diferença assim, de fato, né. É, isso que acontece com a preservação quando você deixa na mão da empresa. Exatamente. Assim... Pelo menos não estão tirando da loja. Longe de mim querer defender a empresa, tá? Mas eu acho que, ainda mais nos Estados Unidos, isso é um jeito fácil da galera te processar, assim, por não saber direito, assim, ah, você não comunicou, não sabia. Eu não sabia, não comunicou direito, eu não sabia que tinha que ser a data, não sei o quê. Aí a galera começa a entrar com... Ou até, tipo, no Brasil, em que o Procon é forte, assim, sabe? Se não for muito, muito bem detalhado e, sabe, é muito fácil, eu acho, cair numa armadilha em que as pessoas podem interpretar de uma forma, ou um juiz interpretar de uma forma que você pode processar a empresa e conseguir comprar o bagulho mais barato. Eu acho. E se eles põem no trailer, assim, já entra o Mark Cerny e fala... Você só tem até amanhã para comprar, all right? Tipo, propaganda de carro, né? Não compre o carro hoje. Exato. Num fundo verde, assim. É, bom, talvez seja... Talvez não desse, né? Eu tô falando aqui de um ponto de apenas especulação. Mas é foda, né? Porque o jogo tava vivendo lá 20 dólares, né? A sua vida de 20 dólares e agora custa 40. Sabe o que não vai aumentar o preço, André? O quê? As versões físicas. Encalhadas em lojas diversas. Olha, é. Ou em revenda. A gente espera que não, né? Pelo menos. Mas aí o que vai acontecer? A versão digital sobe, o pessoal que vende físico sobe junto para... É, o pessoal é esperto também, né? Já recebeu aí o memorando que vai ter um aumento de interesse no Horizon Zero Dawn original, né? Vamos ver. Ah, quem comprou a versão do GOG não vai ter upgrade? Falaram no chat agora. Ah, é? Tem isso? Eu nem sabia que tinha um Horizon Zero Dawn no GOG, pra ser bem sincero. Também não sabia, não. Também não sabia. Mas, né? Vai ter esse remaster. Quando tava vazando esse remake, remaster aí, o pessoal tava, mas já tem a versão do PC. Pra que isso? Tipo, vai ter as duas versões do PC agora. E lembrando, né, que tivemos aí Jason Schreier participando de podcasts, falando sobre os futuros projetos da Guerrilla, né? E confirmando que a gente não deve ver um próximo Horizon single player em breve, né? Que o próximo projeto do estúdio, como um todo, o próximo projeto principal, é de fato esse jogo online, né? Não é um projeto que foi engavetado ou cancelado como rolou com o The Last of Us Online. Esse segue firme e forte ainda, sabe-se lá o que vai ser, né? Tá aí continuando. E eu fico bastante curioso, assim, pra ver o que acontece, né? Claro que a gente teve a Sony acertando também, de certa forma, com alguns desses projetos online, tipo o Hell Divers, né? Que foi mais um... Parece que foi um tiro no escuro que deu certo. Mas... Eu não sei, eu fico curioso, por exemplo, porque uma das outras coisas que rolaram foi a data do... Do LEGO Horizon, né? Que vai sair em novembro. E eu fico curioso pra ver o que vai ser desse LEGO Horizon, sabe? Será que vai ter muito interesse? Será que ele vai vender muito bem? Porque eu tenho a impressão de que a Guerrilla e a Sony, eles tratam o Horizon como se fosse essa grande marca, já super forte, super estabelecida, já com um grande apetite pra spin-offs e coisas em volta, e jogo multiplayer e os caralho A4. E talvez tenha, talvez realmente tenha. Eu fico curioso pra ver o que vai ser do LEGO Horizon. Mas eu não consigo enxergar desse jeito, assim, como uma marca tão estabelecida e forte ainda. É, a mais forte da Sony hoje em dia é fora da The Last of Us. Pô, God of War... Tá vendendo mais que God of War. É? É a série da Sony hoje em dia que mais vende fora da The Last of Us, né? É, bom. Então, realmente... Mas fico pensando, tipo, se spin-offs vendem, sabe? Se coisas do universo vendem. Aí já não sei de fato, porque só teve dois jogos até agora e com intervalo considerável ainda. Tem um caderno escolar de Horizon? Eu não duvidaria, tá? É mochila, lancheira. É, o pior que eu não duvidaria. A lancheirinha da Eloy, assim. É. É, de fato, né? Talvez o Horizon, o LEGO Horizon, mostre que realmente tenha um grande interesse por esse universo fora dos jogos. É assim, o LEGO tem um apelo muito grande, né? De fato, tem esse chamariz aí. Vamos ver o que vai acontecer. Parece interessante o jogo do LEGO, inclusive. Pelo que o pessoal que jogou na época que foi anunciado falou, pelos trailers, parece maneiro. Os laguinhos costumam ser minimamente divertidos, né? Sim, sim. É... E falaram que esse remaster vai ser no mesmo dia do Dragon Age Veil Guard? É, sim. Tem que ser no dia. O que é cômico. O que é cômico. Tem que ser no dia de algum jogo muito grande e maior. Bastante cômico. Não, não. 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 Legenda Adriana Zanotto